Olá Insiders, aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre gestão estratégica e como ela é importantíssima para um profissional de sucesso. Se você ficou curioso, fica com a gente que hoje a gente vai desmendar tudo sobre gestão estratégica e nós vamos explicar tudo para você. E para falar desse tema, nós temos aqui um especialista na área, ele se chama Pedro Michepudi, Head de Marketing e Comunicação da Avanade. Pedro, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Acertei seu nome? Acertou o nome da empresa, sensacional. Primeiro ponto, check. Perfeito, Pedro. Seja muito bem-vindo, eu estou muito curioso para conversar com você sobre isso, mas antes de a gente adentrar ao papo efetivamente falando, eu queria conhecer você. A gente sempre fez essas perguntas iniciais para realmente conhecer o executivo e eu queria saber um pouco mais de você no sentido do que você imaginava ser na sua infância. Cara, essas são as melhores perguntas. Primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês. E o mais legal dessas perguntas é que elas permitem a gente conhecer a pessoa por trás. Quando a gente fala Pedro Michepudi, Head de Marketing da Avanade, a gente imagina o executivo e tal, e não conhece um pouco da história. Mas eu quando era criança, eu queria ser de tudo um pouco. Eu lembro que eu tinha uma maletinha de médico, eu tinha uma maletinha de bombeiro, eu pensei em ser policial, eu pensei em ser astronauta, eu era uma criança muito ativa. Então eu queria fazer de tudo um pouco e de tudo mais um pouquinho ainda. Nesse final de semana eu estava até conversando com a minha mãe, com um dos meus melhores amigos, e a gente conversando e batendo papo, e ela falou, cara, Pedro, eu merecia um prêmio por ser sua mãe. Eu falei, por quê? Ela falou, porque você não parava, você queria ser tudo ao mesmo tempo. E eu acho que isso ajudou na construção da carreira, porque uma das coisas que eu posso dizer que é muito rico, é curiosidade, é ir aprender, é conhecer coisas novas. Então, ser uma criança ativa e que quis fazer um milhão de coisas diferentes, ajudou muito a eu estar aqui onde eu estou hoje. Muito legal. Sensacional, Pedro. Curiosidade, eu acho que é uma das soft skills mais procuradas hoje em dia, né? E lá na infância a gente nem sabia disso, nós éramos muito curiosos, queríamos desbravar o mundo. E olha que legal, né? Essa característica nos levou muito longe. Parabéns, Pedro. Para continuar o papo, eu tenho que dizer que nós não estamos aqui sozinhos, tá? Nós temos ele aqui, o menino de Oz. E aí, Fábio, como é que você está? Opa, Cleiton! Puta, que alegria participar desse InsiderCast com o Pedro, com você, Cleiton Lúcio. E a gente quer... Eu vou te fazer uma pergunta, Cleiton. Eu vou quebrar o protocolo aqui desse InsiderCast. Ih, lá vem. O que iria ser quando você, na sua infância, você imaginava ser apresentador aqui, host do InsiderCast? Cara, apresentador não. Eu falei em outro episódio, né? Que um dos meus sonhos era ser piloto de Fórmula 1. Só que eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Eu tive minha fase ali introvertida na adolescência, que não gostava muito de falar com pessoas estranhas e tudo mais. Tive alguns traumas ali na vida adulta, como, por exemplo, que eu tive que vencer, né? Que eu odiava telefone, mas aí eu fui trabalhar numa corretora e eu precisava todo o tempo estar no telefone com os clientes. Então, eu acabei vencendo esse trauma. Mas eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Então, essas, posso dizer, essas soft skills, né? De ser curioso, de querer se comunicar, de querer falar com as pessoas, sempre esteve muito em mim. E hoje eu consigo expressar isso aqui no InsiderCast. Então, é muito legal. E você, Fábio? Nossa, eu já acabei até comentando, acho que, num dos episódios, né? Eu queria ser jogador de futebol, mas era uma perna, ser um perna de pau. Sempre joguei mal pra caramba. E eu falei, não, vou virar jornalista, porque quem sabe eu não vou pra uma Copa do Mundo, cobrir lá a seleção brasileira. Mas acabei enveredando por outros campos do jornalismo. E a curiosidade, eu concordo com o Pedro. A curiosidade é fundamental pra todas as profissões, Pedro. Seja bem-vindo ao InsiderCast. E nesse meio tempo, Pedro, eu queria te perguntar, como foi essa... Antes de você chegar a um cargo como executivo de uma grande multinacional, quais foram os passos que você trilhou desde esse seu sonho e essa sua curiosidade toda? Seja bem-vindo. Obrigado, eu vou fazer. Vou aproveitar uma deixa que você me deu. Acho que a gente começou na mesma história. Como uma criança, um adolescente muito ativo, muito curioso, chegou naquela hora do pânico do vestibular, né? O que eu quero fazer da minha vida? E de um lado eu tinha educação física, do outro eu tinha engenharia, e num terceiro alguma coisa relacionada à comunicação. Aquela crise, né? Conversa com um milhão de pessoas pra falar de carreira, pra falar disso, pra falar daquilo. Desse tipo de jornalismo. Sou jornalista por formação, né? Me formei em jornalismo, porque eu ia ter uma oportunidade de conhecer o mundo inteiro, de conhecer várias coisas, vários assuntos, escrever sobre um assunto por dia. E o meu primeiro grande ponto era vou cobrir algo de esportes. Tive a oportunidade de cobrir a Olimpíada da China, não na China, obviamente, mas aqui a gente fez a Casa de Beijing, inclusive teve foto minha que saiu na Folha de São Paulo, como foto do leitor na época. Foi animal. Foi uma super jornada. Mas aí, pro finalzinho da faculdade, eu tive uma matéria chamada Criatividade e Inovação no Jornalismo. Cara, essa matéria virou pra mim e falou há mais aí do que você consegue ver, vai fuçar. E aí eu fui, né? Minha carreira começou com assessoria de imprensa, como de muitas pessoas, evoluiu, aí eu comecei a escrever relatórios de sustentabilidade, que, por incrível que pareça, hoje me dá uma sustentação enorme pra discutir o tema de ESG. Vocês acompanham o mercado corporativo, sabem o quanto esse tema tá fervendo. Foi animal poder escrever relatório de sustentabilidade lá em 2011, 2012. Faz 10 anos, mas não muito mudou, né? Nas discussões. Então, isso é muito legal. Aí eu saí disso, voltei pra agência, fui trabalhar com assessoria, mas aí muito mais estratégica. Foi aí onde eu comecei a tomar esse gostinho de como é que a gente vai não só fazer uma comunicação, mas impactar quem precisa ser impactado. E a partir daí, aí foi que foi. Entrei aqui na Vanade, trabalhei como... Entrei no marketing na Vanade, passei dois anos, aí eu saí, fiquei um ano e pouquinho como parte do time de advisory, que é o time que abre uma folha em branco, vamos dizer assim, pra desenhar as estratégias e ajudar clientes a verem onde eles querem chegar e como chegar. E aí, há um ano, mais ou menos, um ano e pouquinho, eu fui convidado a voltar pra cadeira de marketing, como head de marketing, e olhar pra tudo que eu tô olhando aqui dentro. Então, é absurdo o quanto você consegue ver, olhar pra trás e falar, cara, nenhuma gota do que eu aprendi lá atrás tá sendo desperdiçada. Se eu sempre perguntasse há dois anos, Pedro, você usa alguma coisa de sustentabilidade? Eu ia falar, ah, cara, uso pra evitar greenwashing, uso pra evitar qualquer coisa assim, né? Hoje tá fervilhando, que a gente tá discutindo isso aqui dentro e você consegue trazer esses termos. Então, super rico essa evolução. Você não perde nada, 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 por mais absurdo que seja. Então, continuando, né, Pedro? Agora sim, a gente pode entrar no tema, especificamente falando. Queria saber de você o seguinte, né? Pra gente começar a entender o que é gestão estratégica, né? Queria saber dos termos definição, conceito e importância, né? Então, eu queria saber o que é... Como eu posso dizer, né? O que é o desenvolvimento estratégico em uma empresa? Primeira pergunta. O que seria esse entendimento, essa adoção dessa visão mais holística? Ela traz um diferencial, realmente, pro profissional de sucesso? E como você consegue fazer isso de forma efetiva? Vamos lá. Piadinhas à parte. Estrategie, do grego, estratégia. E por aí vai, né? Referências feitas aqui. Mas, referências pop aqui, toda bonitona. Mas, desenhar algo estratégico pra uma empresa é como você desenhar uma visão de onde você quer chegar. Sabe aquela frase clássica de Alice no País das Maravilhas? Pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Já diria lagartinha. É exatamente isso. Então, quando você entra numa empresa, você entra numa corporação, e aí você tem diversos níveis, né? Dentro da corporação, desde o presidente até, sei lá, o analista, o estagiário. Quando você consegue ter uma visão holística, uma visão estratégica de onde queremos ir, o que queremos fazer, onde queremos chegar, isso ajuda muito. E é importante também a gente ter uma noção de que não necessariamente a estratégia vai ter um número. Queremos chegar, sei lá, a um zilhão de dólares. Queremos chegar a cinco milhões de reais. Queremos chegar, whatever. Dependendo do tamanho da empresa. É muito a visão norte. O que você quer impactar? Vou dando como exemplo a Vanade. A visão da Vanade, a visão estratégica, é gerar um impacto humano genuíno pras pessoas. Tudo que a gente desenvolve aqui tem este fundo. Como é que eu consigo ajudar o cliente do meu cliente? Você vai, sei lá, num laboratório fazer um exame. Se a gente é, a gente tá desenhando, sei lá, trabalho numa empresa de tecnologia. A Vanade é uma empresa de tecnologia. Tô lá desenhando o programa da pessoa que tá atendendo. Como é que este programa vai impactar o cliente do meu cliente? O carinha que tá lá querendo tirar sangue e tem medo de uma agulha? Ou o carinha que tá lá querendo tirar sangue e dez minutos depois ele tem que sair voando de lá pra fazer uma, sei lá, uma reunião ou alguma coisa assim, né? Então, a nossa estratégia vem muito do tipo, como é que a gente consegue chegar e qual que é a nossa estrela guia? A nossa estrela norte. E aí, aproveitando e emendando isso na sua segunda, segundo ponto aqui, né? Quão importante isso é pro profissional? Eu diria que é extremamente importante. Que ele é uma mistura de soft skill com hard skill, né? O nome bonito, né? Aquelas coisas, né? As partes mais pessoais com a parte que você vai aprendendo de programação. E por que que isso é importante independente do nível? Porque se você consegue saber onde a empresa quer chegar, onde o seu projeto quer chegar, onde a sua área quer chegar, isso te ajuda a trabalhar pra aquilo, sabe? Fazer todo mundo remar na mesma direção. Então, aquela perguntinha básica, por quê? Já jogando a primeira bomba clássica aqui, né? Simon Sinek, comece pelo por quê? Começar com aquela perguntinha, por quê? Sabe? Aproveitando que a gente tava falando de criança, coloca aquela criança chata, aquela criança penteira que eu fui. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que que a gente tá fazendo isso? O que que a gente quer? E com isso você vai conseguindo desenhar as visões, as estratégias e tudo mais, que depois, obviamente, vão se cascatear. Em KPIs, né? Que performance indicators, indicadores, que vão se cascatear nas estruturas, nos processos de uma organização, pra ajudar a chegar naquela visão. Então, ter esse desenho estratégico, seja de 5, 10, 15 anos, 3 anos, 2 anos, não importa. Mas ter essa visão super, super importante pras pessoas. Pedro, você falou num ponto importante, que é o remar para o mesmo lado. E é que tá o maior desafio de grandes empresas, grandes organizações. Que é o engajamento dos colaboradores e o cascateamento de todas as estratégias. Porque, quando você é definida uma estratégia, você precisa chegar do primeiro nível, que é o CEO, já vem dos acionistas, do conselho, do CEO, até a base da empresa. E quais são as melhores maneiras, na sua opinião, pra descascatear e engajar a estratégia nos colaboradores? Como que a gente coloca o desenvolvimento estratégico pras pessoas do time? Como a gente prepara essas pessoas pra que elas estejam mais abertas à visão estratégica e às mudanças? Que as mudanças, elas doem, muitas vezes. As pessoas não querem, muitas vezes, sair do status quo. Como a gente pode fazer isso de uma forma mais efetiva, menos dolerosa e que traga mais resultados? Pergunta de um milhão, hein? Cara, se durante a minha resposta, eu achar essa resposta de um milhão, a gente pode selar esse InsiderCast, faz uma patente e sai vendendo que nem maluco. Mas, brincadeira, essa parte aqui, eu vou dar uma resposta de consultor. Depende. Depende, né? Toda essa parte de cascateamento, de todo mundo remar junto, todo mundo se conectar, vem muito daquela coisa de pessoas, vocês já devem ter ouvido falar disso pra caramba, pessoas, processos e ferramentas, né? Isso tudo dentro de uma visão de gestão de mudança, né? Seja uma gestão de mudança mais clássica, utilizando uma ProSci da vida, que é a mais conhecida, né? A empresa mais conhecida de gestão de mudança. Ou uma gestão de mudança da sua própria empresa, que consegue fazer com que as pessoas entendam isso. Você falou muito bem, as pessoas têm, se não medo, elas têm resistência à mudança por causa disso. E aí, a grande missão de comunicadores, como gente, de pessoas de visão estratégica, de pessoas que estão envolvidas nesse cascateamento, é fazer com que isso chegue lá no último nível. Se você chegar pra um estagiário e estiver na ponta da língua, pra onde você tá indo, cara, você tá mandando muito bem. Você tá mandando muito bem. E isso perpassa por um monte de coisas, né? Contando uma história, eu recentemente estive com alguns clientes, recentemente faz um ano, um pouquinho, tá galera? Um pouquinho antes de eu voltar pro marketing, ajudando num processo de gestão de mudança. E a primeira grande mudança que a gente teve que fazer foi no time do projeto, que estava envolvido naquele projeto. O time tava muito resistente, queria simplesmente instalar e fazer toda a parte de adoção de um projeto imenso de CRM, sem mexer na mais alta camada. E aí a gente foi quebrando, foi trazendo aquela coisa, galera, se o VP de vendas, né, CRM, vendas e marketing, se o VP de vendas continuar aceitando as coisas no papel de pão, não adianta você ter um CRM. Tipo, ninguém vai adotar lá embaixo. Mas ao mesmo tempo, você tem que ter as pessoas de baixo se sentindo à vontade de usar um sistema novo. Então você traz toda essa visão. Isso num projetinho de CRM. Imagina numa estratégia empresarial. Uma estratégia, um desenho de estratégia, um desenho corporativo. E aí, quando você olha um pouquinho mais amplo e dá um passo pra trás, tenta ver a figura inteira, a figura como um todo, você começa a ver um segundo ponto que você trouxe, Mr. Fábio, eu não sei nem se você percebeu, que é o ponto de você conseguir quebrar silos. Existem muitas empresas hoje que, sei lá, o time de RH não fala com o time de marketing, que não fala com o time de vendas, que não fala com o time de operações. Cada um por si, Deus por todos, e no final do ano, se Deus quiser, eu fiz as minhas metas. E aí entra aquela segunda fase de esquizofrenia. Graças a Deus eu nunca vivi isso. Mas aquela esquizofrenia de... O indicador de marketing, sei lá, aponta pro norte. O de vendas aponta pro sul, o de RH pro leste. E, sei lá, operações pro oeste. E você que lute nesse meio do caminho, porque eu botei minha meta. Mas qual que é a meta da empresa? Como essas coisas se falam? E aí vem a segunda fase de uma gestão estratégica e de uma gestão de mudanças. Como fazer todos esses norte, sul, last e oeste vão fluírem pro mesmo lugar? Irem na mesma direção? Referências da Peter Pan aqui? Segunda estrela direita, reto até o amanhecer, pra você conseguir fazer com que tudo isso aconteça. Então é muito rico e é muito legal porque percebam que todo momento aqui eu estive falando de seres humanos. Em momento nenhum eu falei de vamos utilizar uma tecnologia A, B e C. Tecnologia é um meio pra um fim. Então como é que eu faço pra mudar a ideia do Fábio, do Clayton, de todo mundo que tá assistindo aqui, a gente, pra conseguir mudar, conseguir crescer, né? E aí dropando a segunda bomba clássica do dia, como é que você consegue fazer com que as pessoas tenham um mindset, uma mentalidade de crescimento ao invés de uma mentalidade fixa? E aí é pano pra manga aqui pra 42 horas de conversa. Nossa. Solta. Nossa. Porque realmente, eu acho que esse é um dos maiores desafios da empresa, né? Como vocês mesmos disseram, né? Fazer todo mundo falar a mesma língua e remar na mesma direção. Porque durante a sua fala, né, Pedro? Você falou que o time de marketing pode estar indo como direção ou de vendas pra outra e eles têm que se comunicar, porque eles têm que trabalhar juntos pra entregar um bom produto pro cliente e também se comunicar de maneira eficiente pro cliente. Mas a maioria das empresas, a gente vê que se não tem pilares e estruturas muito fortes ali, muito bem definidas dentro da empresa, cara, é cada um por si, Deus por todos, bate minha meta e amanhã é macarrão com seus problemas. É mais ou menos assim que acontece. E aí eu queria continuar, né? Eu trouxe esse tema pilares até pelo seguinte, né? Eu acredito que realmente toda empresa precisa ter pilares fortes, né? E pra desenvolver esses pilares de maneira estratégica, envolve muito mais do que a conscientização de que nós temos que ir pra mesma direção, né? Acredito que precisa ter posicionamento, estratégia de marketing e até questões de ESG, como você disse, que é um especialista na área. Então eu vou acabar abusando um pouco de você. Eu quero saber essas coisas sobre ESG. Então eu queria saber o seguinte, como criar esses pilares realmente dentro da empresa, né? Porque além da conscientização, como você disse nessa resposta anterior, é muito poderoso até quando o estagiário fala a mesma língua que o diretor. Mas pra isso, esses pilares têm que ser bem construídos. Então como fazer isso? Eu vou de novo usar depende. Eu vou passar vergonha nesse insidercast. De novo. Mas brincadeiras à parte. De novo, terceira pergunta, terceira, brincadeiras à parte. Mas acho que o que é mais rico, o como, vai depender muito de qual a estrutura. Você também... Primeira pergunta, sua empresa é hiper-hierarquizada ou ela tem uma hierarquia horizontal? Ela é horizontalizada, né? Como é que é a estrutura? Com quem fala com quem? Como é que são as presidências, vice-presidências, áreas? Como é que elas são estruturadas? O que você quer desenhar? Tem um case muito bacana de um banco enorme aqui dentro, aqui do Brasil, que a diretora de RH, ela aumentou, se eu não me engano, em 30%, 40% do faturamento do banco só por mudar VP de cadeira. Sei lá, o Fábio era o VP de finanças, ele virou o VP de operações. O Clayton era o VP de operações, virou o VP de, sei lá, RH, e o Pedro era o VP de, sei lá, RH e virou o VP de comunicação. Nessa dança das cadeiras. Óbvio que teve muita resistência, mas ali foi colocando as pessoas nas cadeiras certas para elas fazerem o que elas fazem de melhor. Isso ajuda muito nesse cascateamento. E aí tem um segundo ponto que é super rico quando você começa a falar de cascateamento de estratégias e visões e cascateamento de visões. Você ter a conscientização é importante? Sim. Mas, falando um pouquinho, apelando um pouquinho aí para metodologias ágeis, ter a visão estratégica, como é que isso afeta em objectives e em key results, quais são os objetivos e resultados-chave e quais são os indicadores para você saber que isso está acontecendo. Com isso, você consegue desenhar o que você chamou de pilares ou frentes ou, sei lá, banana, dá o nome que quiser para isso. Mas como é que você consegue criar esses objetivos, como é que você consegue criar esses KPIs, esses indicadores, para que esses pilares que a empresa está estruturada possam realmente servir ao propósito e à visão estratégica. mais interessante aqui, Clayton, acho que vale a pena ver. Às vezes, a empresa vai precisar ser super flexível e ver que um pilar que levou ela até ali não é o pilar que vai levar ela lá para frente. E aí, isso vai exigir uma certa mudança. Poxa, Pedro, você está dizendo então que, sei lá, as pessoas vão, sei lá, ser demitidas, alguma coisa assim? Não, muito pelo contrário. Se você tiver uma mentalidade de crescimento, o Clayton hoje pode ser um editor de vídeo. Estou aqui viajando, tá, mister? Mas eu preciso de você, cara, fazendo o design dos próximos três e-books que a gente precisa. Eu não tenho nenhum vídeo. Se você for, tem aquela fome de fazer a coisa virar, você vai virar para mim e falar, cara, Pedro, dá aqui para mim. Bora, bora para cima. Isso é tudo num exemplo desse tamanho. Imagina isso numa corporação como um todo. Chegar numa definição, você está lá no board de diretores ou com os levels da empresa, olhando, putz, para onde a gente vai? O que a gente vai fazer? Quais são os próximos, quais são as estratégias para dar aqui há cinco anos? Você fala, imagina isso, você vira e fala, cara, o mercado está em disrupção. A gente vai ter que criar uma spin-off. Não sei se vocês sabem, essa é uma história verdadeira. essa é daquela marca Target americana, ela é uma spin-off de uma empresa gigantesca. Eu não vou lembrar o nome dela agora, da empresa, porque a empresa não existe mais. A Target só existiu porque eles previram uma disrupção de mercado, criaram uma spin-off para fazer com que ela se alimentasse, essa aqui morreu. A Target virou a Target. imagina como foi isso em toda a estrutura, como é que isso se conectava, como é que isso se falava. É muito legal esse tipo de discussão. Pedro, tudo o que você falou aí foi muito baseado na ousadia, de inovação, de buscar o novo. E por falar na palavra ousadia, a gente está acompanhando aqui por vídeo, quem não está acompanhando por vídeo, eu vou acabar descrevendo aqui, atrás do Pedro tem um quadro, que é o quadro que eu consigo enxergar, está escrito ousado. E a gente tem uma pergunta aqui do InsiderCast, que é uma pergunta que vai quebrar aqui o assunto principal, mas não foge do assunto. E, rapaz, ousadia, que é uma pergunta, outra pergunta mais pessoal para ele, pessoal, já foi redundante agora, pessoal é para ele, lógico. A questão da ousadia, Pedro, qual foi a sua maior ousadia desde quando você começou, quando você ingressou no mercado corporativo? O que você fez de mais ousado? Conta uma história que você se superou, você estava provavelmente com algum medo. Medo, quando a gente vai ousar, sempre a gente vai ter. É impossível você não ter medo para ser ousado, para inovar. Mas tem aquele ditado, quando está com medo, vai com medo mesmo, ou você arrisca ou você não tentou algo novo. Queria saber de alguma história sua e também saber o significado que esse quadro que está atrás de você tem para você, já que ele está bem ressaltando aí atrás de você a palavra ousado. Conta para a gente a sua história e o significado desse quadro. Vou aproveitar e colocar mais uma história nisso, o ministro. Tinha um conhecido meu, do Burger King, do time de marketing do Burger King, e no time de marketing eles tinham uma parede lá nos Estados Unidos escrito assim, tenha medo, muito medo, e faça mesmo assim. E ali não é aquela coisa de você ter medo e congelar, é como é que você, se você está fazendo alguma coisa que não te dá frio na barriga, você está na sua zona de conforto. Como é que você consegue ir para um lugar novo, como é que você consegue criar, né? E aí aproveitando esses quadros aqui, pessoal, né, para quem está ouvindo a gente, para quem não está vendo a gente, eu tenho uma composição de quatro quadros atrás de mim, né? O primeiro deles fala seja ousado, aí você pode ir muito além do que imagina, onde quer que vá vá com todo o seu coração e undo it. Faça isso. Faça, vai para cima, né? Então, seja ousado, faça, e onde quer que você vá, vai com o seu coração. É muito uma mensagem para mim de lembranças, de lembre-se de sempre ousar, sempre dar um passo a mais, mas nunca perder a sua essência, nunca perder o seu coração ali batendo tudo direitinho, né? Lembre-se que você é uma pessoa lidando com pessoas para conectar pessoas, né? Isso é muito horrível. E aí aqui do meu lado também, aqui não dá para mostrar, eu tenho um Think Outside the Box, né? Pense Fora da Caixa. Detesto essa frase, quase mais eu amo o que ela tem, né? Do tipo, detesto pensar em caixinhas, mas ela ajuda a sempre do tipo, o que você não está vendo? E aí com essa deixa, eu vou contar, se vocês me permitirem, eu posso contar duas histórias? Uma só é muito difícil. com certeza. Com certeza. Então, a primeira delas foi quando eu fui fazer meu intercâmbio, né? Eu tinha acabado de sair da empresa que eu escrevia relatórios de sustentabilidade, né? E eu passei por aquele período do tipo, falando mineirês, onde que eu estou, onde que eu estou e para onde que eu vou? E uma amigaça minha virou para mim e falou, Pedro, já que você está nessa dúvida, que você não sabe o que você quer fazer com a sua carreira, com a sua vida, por que você não faz um intercâmbio? Vai para fora aprender. E aí eu peguei minhas mochilinhas, né? Mentira, posterguei por uma semana essa viagem, porque era aniversário da minha irmã e eu queria comemorar com ela. Peguei minhas mochilinhas e em menos de um mês já tinha viajado para Londres. Passei lá um mês, dois meses quase, estudando Business English, inglês para negócios, e conhecendo uma nova cultura. Cara, deu frio na barriga para caramba. Deu, foi uma ousadia meio louca? Foi, porque foi a minha primeira viagem cruzando o oceano. A minha viagem mais longa tinha sido, sei lá, para a Argentina, aqui do lado. Fui para o oceano, achando que falava inglês, porque quando eu cheguei lá eu percebi que eu não falava nenhuma de inglês, né? E vai que vai. E aprendi tanto, 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 tanto que quando eu voltei para cá eu voltei uma outra pessoa. E foi onde eu acabei me descobrindo. Então a minha ousadia me ajudou a descobrir muitas coisas de Pedro, né? Exemplo, quando eu estava lá eu jogo um esporte chamado Ultimate Frisbee. Pouquíssimo conhecido aqui no Brasil. É aquele disquinho que você joga na praia, só que no caso são seres humanos correndo atrás do disco. Né? E aqui no Brasil eu jogava num time e eu tinha um papel muito limitado. Cheguei lá, cara, fui jogar um torneio. O cara quer saber. Eu vou fazer tudo que eu não faço no Brasil. Ninguém me conhece aqui. Daqui a dois meses eu fui embora. Que mal há, né? O máximo aconteceu eu tomar uns xingos aqui e pronto. E britânico não xinga então estava muito seguro. Então foi muito bacana. Esse foi o primeiro grande momento de ousadia e alegria, vamos dizer assim. E aí trazendo pra um momento profissional, esse mais pessoal, trazendo pra um momento profissional, foi quando eu fiz essa transição de marketing pra advisory. Foi um time interno aqui da Vanade. É uma mudança interna que nem da Vanade. Eu lembro que o um líder da área de workplace na época, Rodolfo Roin, virou pra mim e falou, ele era meu mentor de carreira, e virou pra mim e falou, cara, você não quer vir aqui pra área de advisory? Eu falei, ah, cara, eu tô muito bem no marketing, né, tô navegando aqui, tô feliz e contente. Cara, eu acho que você tem perfil. Ele ficou tipo uns, sem brincadeira, uns seis, sete meses martelando na minha orelha. Tem taurino, teimoso, como eu demorei uns seis, sete meses, né? Mas tudo bem. Quando fiz a minha, fui pra parte de advisory, foi uma ousadia porque eu estava saindo do que a gente chama de funções corporativas, né, quem tá fazendo as engrenagens rodarem, pra ir direto pra frente do cliente. Relacionamento com o cliente bruto. Dia a dia de projeto, entrando em daily, entrando em weekly, entrando em planning, sprint, por aí vai. Cara, que delícia. Essa ousadia me pagou muito bem, né, deu frio na barriga? Deu. Tive a oportunidade de trabalhar com Europa, China, Estados Unidos, Canadá e Brasil. Puta, animal, né? Tipo, a China, a China foi sacanagem, né, porque foi um projeto lindo, mas às 11 horas da noite. Então, depois, se vocês quiserem, eu até mando umas fotos pra vocês de eu fazendo algumas sessões de design thinking, né, eu dou aula disso, facilitando umas sessões com os chineses às 11, 11 e meia da noite. E tinha algumas pessoas comigo tirando o print da minha cara, porque eu tava com aquela cara de sono épica, sabe? Tipo, 11 e meia da noite, câmera aberta. Foi divertidíssimo. E isso, quer queira quer não, me pagou muito bem, porque na sequência eu voltei pro marketing. Só que ao voltar pro marketing, eu voltei com a experiência de projeto. De estar na cara do cliente. E hoje aqui no marketing, eu olho pra comunicação interna, comunicação externa, marketing de campo, né, field marketing, e marketing de recrutamento. Quando eu olho pra projeto, ele pelo menos influencia diretamente marketing de recrutamento e em comunicação interna. Como eu faço pra chegar naquele estagiário, naquele analista que tá num projeto usando o computador do cliente, não usando seus próprios computadores, e chegar nele de uma forma estruturada e bacana. Isso gerou um monte de reflexões. Então, ser ousado, né, ser ousado, sei lá, ser ousado e fazer isso, me ajudou a chegar em alguns lugares, dá frio na barriga, dá medinho. Tem dias que você não dorme direito, tem, né, precisa ficar também muito atento ao equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, né, do tipo, pra você também não entrar num burnout maluco, mas isso paga tão bem lá na frente como pessoa e como profissional que vocês não têm. Nossa, é muito rico. É o famoso sair da zona de conforto, né, Pedro? Toda vez que a gente sai, e eu sou taurino também, então, eu te entendo que a gente custa sair um pouquinho, ter aqueles diálogos internos ali, mas quando a gente sai é recompensado demais. Cara, a gente tá falando sobre gestão estratégica aqui, e durante as nossas falas a gente falou muitas coisas que ela traz pra empresa, os benefícios, mas eu queria te fazer essa pergunta específica, tá? Quais são esses benefícios que a gestão estratégica pode trazer? E eu gostei muito de uma fala sua sobre aquela dança das cadeiras com os VPs, que a gestora, né, de recursos humanos, só de fazer a troca ali de posições dos VPs dos setores, conseguiu trazer um crescimento de 30%, 40%, como você disse, e quando você falou isso, ficou muito claro pra mim que é o seguinte, ele levou todo aquele conhecimento daquela área pra outra área, então ele via aquela nova área, ele tinha as dificuldades dele, mas também ele, sabe, ele tinha aquela bagagem anterior e ele conseguia ver as conexões entre as áreas, e isso provavelmente trouxe o crescimento pra aquela empresa. Sabendo disso, né, Pedro, então a gente consegue entender que a gestão, quando ela é feita de maneira estratégica, ela tem como objetivo realmente fazer a marca crescer, fidelizando talentos por meio de uma gestão correta de pessoas, né? Mas você poderia trazer outros benefícios que a gente não conseguiu falar de maneira tão profunda aqui, que a gestão traz das empresas? Claro, eu acho que vale a gente dar um passo pra trás, né, quando a gente fala de estratégia em si, né, não só da gestão de pessoas, mas a estratégia como um todo. Quando você consegue olhar, né, pra pintura grande, pra big picture, né, em inglês, em português, né, você consegue olhar pra todo o mapeamento e ver o que a empresa quer chegar, onde ela quer chegar, fica muito mais fácil, né, das áreas se alinharem. Com as áreas se alinhando, os processos se alinham e as pessoas se alinham. Então, ter todo esse alinhamento, ter essa visão estratégica do todo, ajuda na gestão de pessoas estratégicas, né? E aí, quando você faz uma gestão estratégica, você tem, por exemplo, essa dança das cadeiras que você trouxe aqui também, você tem, eu vejo pelo menos dois grandes benefícios. Um, você quebra cilos, né, porque aquela coisa, eu já te vi lá, eu sei como funciona, né, quem nunca teve aqui um problema, sei lá, uma demora com a área, sei lá, de compras da empresa que atire a primeira pedra. Se você conhece o processo de compras da empresa, você consegue entrar e falar, onde tá parado? Puxa, tá parado no, passo cinco. Legal, passo cinco, é isso, é isso, beleza, eu vou falar, sei lá, com o Fábio, porque o Fábio é o especialista no passo cinco, ele vai me ajudar a passar pro próximo menino. Então, o teu conhecimento ajuda muito, né, isso traz um benefício enorme, tanto de velocidade, quanto de agilidade, quanto de capacidade de mudança, e isso, obviamente, reflete em indicadores, tanto os financeiros, né, que eu já falei, 30, 40%, quanto indicadores de satisfação interna, né, engajamento, favorabilidade, né, aquele famoso NPS, só que em vez de ser pra fora, ele ser pra dentro, é exatamente isso, né, uma das mais, uma das coisas mais ricas e mais escassas hoje são talentos, são aquelas pessoas que você olha e fala, cara, quero, eu quero o Fábio no meu time, eu quero o Cleiton no meu time, só que como vocês são muito bons, vocês têm peso de ouro, né, eu vou virar pra vocês e vou falar, cara, vem, por causa disso, 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 e se um amigo de vocês ainda falar, cara, vem que vale muito a pena, poxa, cara, é muito, muito, muito rico todo esse processo, e tem um ponto dois também, quando você faz uma gestão de pessoas estratégicas, gestão de pessoas estratégicas, você tem uma possibilidade de colocar o perfil adequado pra pessoa, pro lugar adequado, né, eu, por exemplo, eu sou apaixonado pela ferramenta MBTI, né, que ela olha pro seu perfil extrovertido, introvertido, mais intuitivo, mais sensorial, mais racional, mais emocional, mais imaginativo, mais focado no processo pra fazer as coisas acontecerem, né, e você consegue colocar a pessoa certa no lugar certo, não adianta nada você colocar um introvertido pra fazer a comunicação externa da empresa e tá de frente com a imprensa, você vai ter que treinar esse cara como se não houvesse amanhã, mas também não adianta nada você colocar um extrovertido tipo um Pedro da vida pra ficar o dia inteiro na frente do computador fazendo planilha de Excel pra fazer a gestão financeira no final do dia, sem que chora, se você, assim, graças a Deus, né, a gestão financeira grande e tudo mais, tem as pessoas, é onde entram as especialidades, e aí você começa a saber quem vai ser muito bacana pra quem. Esse MBTI, por exemplo, é, é, eu brinco que é um teste da capricho, sério, né, você tem, pra quem quiser fazer aqui, galera, tem um site chamado... umas 16 características, né? Exato, tem um site chamado 16 personalidades, que ele te dá uma visão mais ampla. O teste em si, eu já fiz, são 200 e lá vai pedrada perguntas. Ele é muito aprofundado e te dá níveis. E, cara, é muito rico. E com o passar do tempo, que é o mais rico ainda, conforme você vai ficando velho, né, a pessoa hiper extrovertida tende a balancear e achar o meio do caminho. Vai ter momentos que ela vai querer fazer festa, vai ter momentos que ela vai querer, sei lá, ficar em casa dentro do livro. Aí é onde você acha a maturidade profissional. É super legal isso. Só falando rapidinho, né, sobre esse MBTI, eu fiz um treinamento de final de semana no ano passado que eles usavam isso pra criar os grupos, né? E aí, né, tinha o líder do grupo que tinha que definir como que o grupo ia agir em determinadas situações de estresse, né? E eles sacanearam a gente realmente pra gente colocar o nosso perfil ali à prova, né? Eles colocaram uma pessoa, acho que era introvertida, tipo, lá em cima pra liderar o grupo. E os mais extrovertidos, acho que o meu era extrovertido com alguma coisa, assim, eu não vou lembrar agora, eu tava até procurando aqui olhando pro lado que eu tenho alguns crachás, né, de algumas coisas que eu fiz, mas não tá aqui. Essas pessoas eram colocadas lá pro fundo, porque, assim, como nós somos pessoas muito comunicativas e faladoras, tipo, toda vez que acontecia alguma situação de estresse, a gente queria logo dar opinião. E como a gente era dos últimos, a gente ficava lá atrás, a gente tinha que lidar com as nossas angústias, enquanto o líder tava lá na frente lidando com a situação. Então, era um caos. É muito legal essa ferramenta, porque, realmente, como você disse, Pedro, coloca o perfil da pessoa pra cada cargo, e isso elimina um tempo valiosíssimo, né, de aprendizado, até de entender se, realmente, aquela pessoa tem um perfil pra aquele cargo, né? Sensacional. E você alinha, também, a pessoa ao que ela precisa fazer. Você consegue saber, né, do tipo, sei lá, um ISTJ, né, que é um dos perfis introvertido, ISTJ, sensorial, racional, e focado nos resultados, né, pra finalizar, que eles chamam de judgment, né? Essa pessoa, ela é hiperfocada, hiperdrivada em conseguir finalizar no processinho. dificilmente, se a pessoa quiser, obviamente, se desafiar e evoluir, obviamente, que tem todo esse espaço, de novo, ninguém é, receber uma etiqueta, você é isso, pro resto da vida, né? Mas essa pessoa, muito provavelmente, vai ter a facilidade de pegar um processo de cabo a rabo e fazer o processo azeitar perfeitamente, né? Isso é muito rico. Por outro lado, se você pega, não, ISTJ, você pega um ENFP, que é o oposto, ele vai ter uma facilidade enorme de conseguir ver a grande figura ligando pras pessoas, por causa do F, né, que é mais emocional, então ele tá ligando pras pessoas, e como é que as coisas conseguem se conectar de uma maneira mais estruturada, e com isso, criar soluções que geralmente não estavam tão óbvias. um ENFP faz isso. Então, cara, você começa a ver esses perfis e como um consegue juntar com o outro, consegue juntar com o outro, é o perfeito pra fazer a estratégia acontecer. No lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Perfeitinho, do jeito que tem que ser. Impressionante, quando a gente tá falando de desenvolvimento estratégico, estamos falando da questão do capital humano, de como a gente direciona as pessoas pra esses objetivos, mas tudo que a gente fala permeia o lado humano. A gente não consegue sair dessa questão das pessoas. O Pedro comentou da questão do grande desafio hoje das empresas de buscar os talentos. Primeiramente, de atrair esse talento e também fidelizar esse talento na empresa, que ele se sinta realmente parte. Parece que a gente tá falando isso da boca pra fora, mas isso se tornou um pilar estratégico, principalmente pras empresas terem mais potencial de capital humano. E a gente queria entender um pouquinho, Pedro, como que é feito esse trabalho de desenvolvimento estratégico na Havanade. Como que vocês trabalham isso, você como Head de Comunicação e Marketing, esse trabalho de marca empregadora, como que você faz pra atrair esses talentos, e como que você faz pra fazer trabalhar todos esses outros pilares da empresa. Porque a gente imagina que hoje, como você falou na tua resposta anterior, os talentos estão escassos. Você pra ter, até pensando no grande time de futebol, se a gente for se levar em consideração, você ter um Neymar no seu time é difícil, você precisa pagar bem, você precisa dar estrutura pra ele jogar. Já vamos preconexar aqui a Mundial de Futebol da Seleção Brasileira, a gente tá ganhando ano de Copa do Mundo. E, Pedro, como que é feito isso na Havanade pra vocês? Muito bom. Só vou pegar uma deixa, né? Pra ter um Neymar no time, um Messi no time, ou, sei lá, um Vinícius Júnior no time, você também precisa ter um senhor goleiro lá atrás, um volante muito forte, né, pra que esse time possa dar liberdade pra esse cerimoninho. isso já diz muito, essa realidade se diz numa empresa, né, fui capitão de times durante muito tempo no Frisbee, e tinha jogadores que a gente chamava de carregador de piano, eu tava falando sobre isso nesse final de semana no treino do meu time, tem momentos que eu teve um jogo, joguei um Mundialito faz uns dois, três meses, e teve um jogo que eu saí com exatas zero assistências, zero gols, zero defesas do jogo, se você olha na planilha e não parece nem que eu entrei em campo, aquele jogo me coube, quando eu olhei pra aquilo eu falei, cara, o pessoal tá me marcando de um jeito X, e eu posso servir de isca pra alguma outra pessoa jogar, então eu vou servir de isca, alguém vai jogar, deixa o cara brilhar, o que me importa é o time ganhar, é estratégia, é o objetivo, é onde a gente quer chegar, a gente quer ser campeão, se você é o martilheiro do campeonato, se você é o cara que vai ter mais passes, nem ligo, meu objetivo é estar, minha medalhinha tá ali em cima, bonitinha, campeão do torneio, esse era o nosso objetivo, o jeito que tem que ser, né, e aí trazendo isso pro universo corporativo, que é muito forte, né, eu vou trazer um pouquinho da minha grande visão, como eu olho pra essas quatro áreas que eu falei pra você, eu vejo essas quatro áreas como engrenagens, né, não existe um marketing de recrutamento, né, a parte de EVP, né, Employee Value Proposition, marca empregadora, e tudo mais, não existe uma super marca sem comunicação interna, os meus melhores, a minha melhor propaganda são as minhas pessoas falando, cara, que lugar espetacular pra trabalhar, né, sem essas pessoinhas eu não tenho projetos, então se eu não tenho a melhor pessoa pro melhor projeto, não adianta nada fazer vendas, né, não é a parte de field marketing, de estar conectado com vendas, gerando leads, gerando eventos, gerando tudo, e se eu não tiver tudo isso rodando, eu não consigo fazer uma comunicação externa bacana, porque quem quer saber de uma história, sei lá, de sustentabilidade que não tem recheio, que não tem, que não para de pular, né, então eu vejo tudo isso como quatro grandes engrenagens, grandes engrenagens, e aí quando vocês param pra perceber, percebam que aqui eu lidei com não só marketing e comunicação, mas eu lidei com o time de RH e o time de aquisição de talentos, né, que trabalham muito fortemente pra atrair esses seres humaninhos brilhantes, eu trabalhei muito forte com o time de RH e com o time de operações na parte de comunicação interna, pra manter as nossas pessoinhas engajadas e com aquele orgulho de peter ser, né, é muito gostoso quando a gente faz, a gente recentemente fez um evento interno, e um dos feedbacks que eu recebi, um dos retornos que eu recebi foi, cara, é por isso que eu trabalho aqui, é um prêmio no qual as pessoas são reconhecidas não pelos líderes, mas por todas as outras pessoas, e isso me dá muito orgulho, eu fico muito feliz, né, teve uma outra ação que a gente fez de comunicação interna, que eu falo dela até hoje, a gente fez um dia das mães, convidou as mães das pessoas, das nossas pessoas pra virem, pra viver um dia de avanagem, aí fez lá um dia, um planejamento, terminou com uma sessão de design thinking, né, e, cara, descobrimos um milhão de coisas que a gente poderia melhorar, super rico, sabe qual foi o feedback que eu recebi de uma das nossas pessoinhas? Ela virou e falou, Pedro, você tava na organização desse evento, né, eu falei, tava, tava sim, trabalhei, né, pra fazer as coisas ficarem de pé, a pessoa virou e falou, você me ferrou, eu falei, por quê? Vocês viraram aquele namorado que minha mãe gosta, aquele namorado que quando você vai querer terminar o namoro, pedir demissão, a sua mãe vai virar, mas poxa, filha, sério, ele é uma pessoa tão legal, dá mais uma chance pra ele, fica aí mais um pouquinho, essa pessoa tá com a gente até hoje, tá, dentro da managem já faz uns 5 anos já, esse aí foi muito rico, então, esse tipo de engajamento é super importante, e isso tudo reflete na comunicação externa, né, redes sociais, como é que você vai falar de inclusão e diversidade, como é que você vai falar de seu impacto ambiental, como é que você vai falar das suas governanças, como é que você vai falar sobre N outros fatores, não só a parte de vendas, super importante, né, se não todo o resto não roda, lembra disso, né, mas como é que você vai falar de tudo isso sem ter esse engajamento, e aí você começou a falar de tudo isso, legal, você começou a atrair mais cliente, por quê? Poxa, essa marca é legal, ele tem as melhores pessoas, os melhores projetos, uma história bacana, eu quero, quero tá atrelado com essa marca, né, poxa, eu quero tá atrelado com o Insidercast, porque eles têm um jeito bacana de lidar com os convidados, de trazer perguntas e tudo mais, né, ah, mas eu não quero tá, sei lá, num concorrente X, porque eles são muito agressivos, muito irônicos, muito satíricos, é a mesma coisa, então, essa riqueza de você ter essa visão estratégica impactando toda a organização é mais ou menos como a gente olha pra dentro. Tô dizendo que é fácil, nem de longe, né, é diariamente conectando não só com VPs, diretores, pra conseguir fazer com que ocorra todo esse blend, essa quebra de silos, mas também conectando com gerentes, consultores, analistas, pra todo mundo tá no mesmo foco, no mesmo polo. E isso é muito rico. No final do dia, eu termino cansado, confesso, a hora que eu deito na cama eu tô só moído, mas, cara, deito com aquele sorriso, eu digo, poxa, mais um dia. Yes! Levo! Sensacional, Pedro. Você fala que não é fácil, porque realmente você precisa ter real interesse em querer conhecer as pessoas e desenvolvê-las, né, não tem receitinha de bolo, né, você tem que pegar o que tem ali na sua frente e trabalhar com aquilo de uma maneira empática com as pessoas e realmente não tem receitinho de bolo, não tem como fazer os passos a passos assim e saber que vai ter resultado. Às vezes você faz uma ação maravilhosa aqui na sua cabeça maravilhosa, mas o colaborador não pode vir daquela maneira e às vezes você pode fazer uma coisa bobinha, que na sua cabeça pode ser bobinha, mas o colaborador faz um puta impacto e, tipo, fideliza o colaborador para sempre, como você contou essa história. Eu vou até pegar o gancho, né, eu quero te perguntar como ser um namorado perfeito para as mães, né? Assim, na verdade, eu quero, agora que você me dê algumas dicas, não, tá, gente, não estou falando de namorado agora não, tá? Mas eu estou querendo saber algumas dicas de como o Insider que está nos assistindo ou nos ouvindo, ele consiga ser um agente de transformação usando essa mentalidade de gestão estratégica independente do cargo que ele esteja, né? Quais seriam as dicas fundamentais para ele usar essa mentalidade? Acho que a primeira grande dica talvez seja pergunte. Pergunte, pergunte, pergunte. Né? É, tudo bem, vai ter horas que você vai, sei lá, se está numa crise, perguntar um porquê numa crise pode te atrasar. Mas perguntar o porquê estamos fazendo isso ou como podemos melhorar talvez sejam ótimos meios de começar um diálogo, né? Usando uma referência da Harvard Business Review, né? Ela fala que a pergunta dos inovadores é how might we? Como podemos? É uma pergunta que te envolve. Então, acho que esse é o primeiro grande passo, né? Seja você o analista que começou agora, o analista que acabou de ser efetivado e se você é um analista, parabéns, se você acabou de ser efetivado, parabéns, tesão, vai pra cima. Sendo um VP, como podemos? Como podemos melhorar? Como é que eu posso chegar no próximo nível? Como é que eu posso fazer a minha área evoluir? Esse é o primeiro grande ponto. Aqui, tem um pequeno grande truque. Parece fácil perguntar o como podemos, mas ele exige que a gente saia da nossa zona de conforto. Que às vezes vem uma resposta que a gente não esperava, né? Ou então não vem uma resposta. E você fala, poxa, peraí, como assim não vem uma resposta? E aí você começa a trazer outras perguntas. Puxa, se não tem mais, mas como é que eu posso ajudar? Ou será que eu posso contribuir com isso? Será que eu posso contribuir com aquilo? Acho que esse é o primeiro grande ponto. Segurando o grande ponto que eu acho que vale a pena é você ter um movimento de empatia, mas colaboração. Vamos dizer assim, né? De conseguir olhar para o lado e entender o que está acontecendo ali, né? Vou pegar o exemplo do time de compras. Quem nunca teve um time de compras que atrasa alguma coisa que atire a primeira pedra? Foi o que eu falei, né? Mas ao mesmo tempo, o quão afogado essa pessoa está lá dentro? O quão, o quantas coisas ela está tendo que passar ali dentro? Os processos que estão travados, a pessoa que não liberou, ela está, sei lá, ligando para Deus arroba céu para conseguir fazer a aprovação de uma compra, né? E quando você consegue olhar isso, consegue ver aquele ser humaninho ali, empaticamente, você fala, puxa, como é que eu posso ajudar? Que aí entra aquela segunda fala que a gente falou, como é que eu consigo colaborar? Seja conhecendo o processo, seja facilitando, seja já trazendo as coisas mastigadas, né? Acho que esse é o segundo grande ponto. Então, o primeiro ponto, ser curioso e perguntar como podemos ou porquê de estarmos fazendo algo. O segundo ponto, trazer empatia e colaboração. E o terceiro, se permitir experimentar. Como é que você, como profissional e você como pessoa, vai chegar no seu próximo nível? E aí, para isso, não tem resposta pronta. Não tem receita de bolo. É, você, sei lá, Clayton, você, Fábio, sei lá, o Clayton vai querer, vou usar uma piada clássica em comunicação, o Clayton vai querer vender coco na praia, o Fábio vai viver da sua arte no interior de Minas Gerais, e o Pedro vai, sei lá, ficar fazendo bijuterias. Legal. Se isso for uma coisa que realmente você quer fazer, vai para cima. Mas como é que você se torna o melhor vendedor de coco, o melhor artista, e o melhor bijuteireiro, se é que essa palavra existe nesse meio do caminho. E aí você começa a evoluir e crescer. Eu acho que essas são as minhas três grandes dicas aí, né, se perguntar o porquê, como, conseguir ter uma visão empática e colaborar com as pessoas, e três, saber aquilo que te move, né, já que é para falar de visão estratégica, qual que é a sua estratégia para você mesmo? Qual que é a sua estrela norte que você está seguindo? O que você quer para a tua vida? E aí são anos de terapia também. Acho que os terapeutas até vão ficar felizes com essa fala. Vão ficar com certeza, Pedro. Interessante, né, a primeira dica que você trouxe, o pergunte. Poucas vezes eu vi um analista perguntando para um coordenador ou um gerente, como que eu posso resolver o seu problema, chefe? Como que eu posso ser mais útil no seu desafio que você está tendo agora? Líder, o que está tirando o seu sono? Como eu posso te ajudar? Se você fizer isso, Insider, você com certeza já vai ganhar o seu chefe e se você vai conseguir resolver o problema estratégico que ele está tendo naquele momento, você vai se destacar e não tem como, não tem como. Se você resolver esses problemas, você vai fazer mais parte dos objetivos estratégicos da empresa e se envolver mais nas questões. Porque a gente geralmente cai naquela zona do conforto, a gente quer ficar fazendo as nossas atividades e o que o Pedro falou, muitas vezes a gente não está ouvindo o que está acontecendo do lado, na área de compras, esse movimento empático, também é muito sobre isso. Às vezes a gente precisa ouvir mais e falar menos, ouvir e sentir o movimento e ver como que a gente pode resolver. Muitas vezes uma ideia que vem de fora, por exemplo, a área de compras, como a gente pode facilitar o processo de compras para eles serem mais ágeis, tendo esse desafio de estar atendendo todas as áreas da empresa. Como que a gente pode facilitar o trabalho deles? Acho que o Pedro trouxe isso muito bem e o experimentar, acho que vai muito disso, daquela conversa que a gente estava tendo antes, do medo do experimentar, mas se a gente não experimentar, a gente não vai saber se é bom comer um alimento. se a gente não chegar e colocar ele na boca e sentir ele, a gente não vai saber. Então, muito boas suas dicas, Pedro. Posso fazer um pedido aqui, eu acho que para quem está ouvindo a gente, pegando um gancho que você trouxe, Fábio, do tipo, acho que é uma reflexão para quem está na liderança, por quem está na liderança não necessariamente que seja o gerente e o diretor BP. você é um líder nato por natureza, do tipo, como é que você consegue ser um líder, não um chefe? Pergunta mais batida que todo mundo faz, você é um líder, não um chefe, tudo mais. Mas para a pessoa poder se sentir à vontade, para o analista, para o estagiário se sentir à vontade, do tipo, como é que eu posso te ajudar? O líder também tem que trazer essa abertura. O líder também tem que dar essa abertura de deixar as sugestões virem, né? Eu brinco, pergunta para o meu time, quantas vezes eu falo isso, galera? Nessa reunião de time não tem certo e errado, pelo amor de Deus. Traga uma sugestão, por mais absurda que seja, sabe? Do tipo, sei lá, eu quero fazer um shuttle para Marte na minha próxima ação de marketing. Cara, no momento ela enviava, sei lá, daqui a 50 anos talvez ela não seja, né? Mas hoje ela é enviada, mas pô, legal, vamos colocar essa ideia no parking lote, aqui nesse acionamentozinho, daqui a pouco a gente visita ela de novo. Como é que a gente consegue no parking lote? Então, para quem está numa posição de liderança ou quer se tornar um líder, como é que você consegue construir alianças, construir pontes, não só para cima, mas para cima, para os lados, para baixo, para tudo quanto é direção? E eu trago aqui uma história com isso, né? Eu tinha um time na minha vida passada, por vida passada, meu outro trabalho, tá, galera? Tinha uma pessoa super quietinha e aí teve um dia que essa pessoa no meio da nossa reunião de time, ela batia o pé, ela começou a falar, Pedro, eu queria dar uma opinião, começou a falar e ela batia o pé assim, tremia, 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 mas ela deu a opinião dela e uma opinião super, super, super relevante. Meu time tinha uma, né, eu fiquei feliz pra caramba, virei pra essa pessoa e falei, cara, obrigado, você chutou a minha canela. Ela gerou assim, quando eu falei, chutei a canela, não, não, é bom, isso é bom, você se sentiu a vontade de se expor, de se colocar, né, e ao chutar a minha canela, você me deu a licença pra conseguir refletir em cima disso, né, você conseguiu sair da sua zona de conforto e me ajudar, sei lá, a ver um ângulo diferente. Se a gente vai fazer ou não, é outra história por um, N fatores que estão ao redor disso, mas o seu ponto de vista foi colocado. E aí é onde vem o super, super, super aprendizado. Dica de livro, pra quem quiser aprender um pouquinho sobre isso, A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown, foi um livro que mudou muito o meu jeito, o meu estilo de ser, do tipo, eu não preciso ser o líder perfeito que sabe todas as respostas. Sou um ser humaninho que viveu um pouquinho mais, ou tem uma visão um pouco diferente, mas mesmo assim estou aqui para agregar visões e valores. Então, super rica essa ponta. Aproveitando o gancho do Pedro, a gente fez um episódio sobre esse tema do livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, com a Lu Lancerote, da Microsoft, que é Head de Marketing da Microsoft. Convido aqui os insiders que não viram ou ouviram esse episódio para acompanhar também que está super legal. Pedro, a gente está quase caminhando aqui para o final do nosso papo, mas antes a gente quer saber um pouquinho quais foram, quais são os seus maiores desafios e alegrias no seu mercado de atuação. O que tem tirado do seu sono e o que tem te dado muita alegria e satisfação hoje? Essa é uma pergunta que é tipo tudo o que eu faço. Brincando sobre os divertidamentes, o filme Divertidamente, no final do filme tem aquela, a bolinha da alegria tem um pouquinho de tristeza, a bolinha da raiva tem um pouquinho do medo e por aí vai. Então, a gente consegue lidar com essas diferentes emoções. Eu acho que o que mais me preocupa e o que mais me ajuda é como é que a gente consegue fazer com que, profissionalmente falando, a empresa consiga evoluir, crescer no ritmo que a gente espera, mas ao mesmo tempo eu não consigo desatrelar do como é que eu consigo fazer com que as nossas pessoas estejam engajadas e também descansadas, por assim dizer. Eu vejo muito, por exemplo, com uma saída de pandemia, como a gente está tendo agora muitas das pessoas cansadas, a gente tem ouvido falar muito sobre depressão, ansiedade, burnout, a gente descobriu essas palavras no decorrer da pandemia, então como é que a gente consegue gerar um ambiente no qual as pessoas também tenham um espaço para, sei lá, pegar uma aguinha, dar uma abraçadinha no cachorrinho, se tiver cachorrinho, gatinho, o que quer que seja, dar uma caminhada, sei lá, pelo apartamento, pela casa, ou literalmente colocar uma máscara ou não colocar uma máscara, e sair para caminhar pela rua, para conseguir colocar a cabeça no lugar, e ao mesmo tempo chegar nos objetivos estratégicos, chegar nos objetivos corporativos, seja ela uma ONG, seja ela uma organização sem fins lucrativos, seja ela como uma empresa com fins lucrativos, multinacional, que exige aí todo um esforço global, e essa fala é uma das coisas que eu mais me orgulho, que mais gosto de chegar no final do dia e dar uma respirada, conectar pessoas, negócios e oportunidades, cara, não tem coisa mais gostosa que você chegar no final do dia e falar, cara, conectei, sei lá, o Fábio e o Clayton aqui, e eles tiveram um papo animado, a gente achou uma oportunidade legal, e a gente vai mudar, sei lá, uma visão estratégica, a gente vai mudar um processo, a gente vai conseguir abrir oportunidades de carreira ou qualquer coisa desse tipo. Então, quando você chega no final do dia com esse tipo de visão, cara, é muito, muito, muito rico. falando aí, tem um tempo, agora eu estava aqui em off, cruzei aqui com o CEO da empresa, que é o Irineu, a gente brinca aqui, o meu pug, ele se chama Irineu, é um pug pretinho, desse tamanho ele está agora, parece uma bola, e aí eu cruzei com ele aqui rapidinho, enquanto eu fui beber água. cara, que legal essa parte de conectar pessoas e fazer coisas novas e que expanda a realidade como um todo, tanto a realidade da empresa como a realidade dos seres humanos que são os colaboradores, é muito legal essa visão, Pedro. Queria agora te fazer mais uma provocação, agora no campo, acho que um pouco mais pessoal, que eu queria saber o seguinte, quais foram os seus maiores desafios pessoais ou profissionais e o que você aprendeu a superar eles? Cara, teve alguns. Eu vou pegar um lá da minha adolescência, só para a gente ver o quão velho que a gente está. Como ele estava tão velho assim? Eu, quando eu tive 14 para 15 anos, eu tive anorexia. E esse foi um desafio enorme. Eu, quando eu era criança, eu era bem gordinho, aí eu consegui ficar fitness, daqueles pichando, a barriga começou a ficar lisinha, tudo bonitinho, nesse meio do caminho. Eu fui atropelado. E aí, fiquei seis meses com a perna enfaixada, com a perna engessada, etc, etc. Obviamente, que o ser humano aqui ia engordar. Seis meses com a perna para cima, alguma coisa ia acontecer. E aí, nesse meio do caminho, eu, como engordei, falei, cara, quero emagrecer o mais rápido possível, emagrecer, emagrecer, coloquei um hiperfoco, cabeça pirou, tive anorexia. Cara, puta aprendizado. Sair dela, graças a Deus, mas, cara, foi um aprendizado de, tipo, onde a sua cabeça consegue fazer truques, né? Do tipo, era bizarro. Eu olhava no espelho naquela época, eu sabia que na balança eu estava lá, sei lá, 40, 50 quilos, com 177 de altura, só que aí você olhava no espelho e falava, cara, eu estou gordo. A cabeça é muito louca. E aí você começa a se aprender. Traz aquela coisa de autoconhecimento, de você conseguir saber o que está para você. Do tipo, quais são os seus gatilhos? A gente estava falando de terapia, brincando de terapia, cara, terapia é importante para caramba. Seja uma terapia com uma terapeuta mesmo ou você se questionando, o que seja, mas como é que você consegue se tornar uma pessoa melhor? Quais são os seus gatilhos? Onde é que você vai? Então, acho que esse foi um grande desafio que eu tive na minha carreira e aí na minha vida, né? Aí um outro desafio, talvez que valha a pena da minha carreira foi como a gente conseguiria posicionar uma marca, né? A gente estava lançando uma marca de microchips aqui na América Latina e como é que a gente conseguiria gerar um impacto super positivo porque era tipo um chute gigantesco. Aquele microchip que foi desenvolvido por anos. Conectando com todo mundo, América Latina na época olhava para Brasil, Argentina, México, Colômbia, se eu não me engano, e tinha mais um país que obviamente eu estou esquecendo, desculpa o país que eu estou esquecendo, né? Mas foi muito rico o meu aprendizado, né? Conectei com todo mundo, teve um super evento lá na Califórnia, primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, valeu muito a pena, aprendi muito, né? Sobe aquela sapona, desce aquela sapona. mensagem aqui, cara, desafio vai ter pra cacete. Pra caramba, né? Seja um desafio mental, como uma anorexia que eu tive lá quando eu era mais jovem e consegui superar, seja um desafio de posicionamento de marca. Tem uma oportunidade por trás disso, tem um jeito de você conseguir ver ele de uma maneira positiva. Então, vai pra cima, respira fundo, respeita seus limites, obviamente, mas vai pra cima, respira fundo, que dá pra se tornar um profissional melhor, uma pessoa melhor, um ser humaninho melhor, se é assim que eu posso dizer. É, Pedro, excelente. Como diria o professor Gretz, o otimista acha que vai dar certo, o entusiasta faz dar certo. Ele que esteve aqui no nosso Insidercast fez um programa com a gente, aqui é o palestrante mais premiado do Brasil. fica o convite também para o Insider acompanhar esse episódio com o professor Gretz. Pedro, a gente está chegando ao final aqui do, infelizmente, ao final desse episódio. Poxa, a gente até, a hora voou aqui, a gente já passamos aqui mais de uma hora de talk, mas antes da gente ir embora, deixa aí o seu recado final e também as suas redes, redes sociais, seus pontos de contato para a gente acompanhar um pouco mais do seu trabalho, do seu dia a dia, enfim. O espaço é seu. Primeiro de tudo, gratidão pelo convite. Que delícia poder estar aqui. Que delícia poder compartilhar um pouquinho de vida, né? Não é? É papo é bom. Como dizem mineiros, né? Se deixar um dedinho de prós, se tivesse um café na minha mesa, então, café e um pão de queijo, a gente ia até meia-noite fácil aqui gravando, né? Mas, gratidão por essa oportunidade. Eu acho que a grande mensagem é não existe boa estratégia sem pessoas. As pessoas é que fazem a estratégia acontecer, que tiram essa estratégia do papel. Então, desenvolver pessoas, se desenvolver, crescer, evoluir como pessoa, como profissional, e ver como é que você consegue influenciar, encaixar ou desenvolver a sua própria estratégia, vale muito a pena, né? Isso tanto na parte desde coisas como plano de ano novo, quem nunca aqui fez aquele plano de ano novo? Até o final do ano eu vou perder 20 quilos. Chega no final do ano, você já está devendo mais 10. Os 20 viraram 30 porque você engordou 10 quilos a mais no meio do caminho, né? Então, como é que você consegue trazer uma estratégia para isso não acontecer e trazer isso para a prática, né? Para você perder 60 quilos, então isso vale para o pessoal e vale para o profissional também, para a sua empresa, né? Seja você uma PME, seja você um MEI ou seja você uma hiper multinacional que está presente em 26 países, 30 países, né? Então, é sempre importante ter essa visão estratégica. E aí, para quem quiser me seguir, fiquem à vontade, galera, minha principal rede é o LinkedIn, Pedro Michel Pudiriz, me achem lá, por favor, como está escrito aqui embaixo em algum lugar, assim, me achem, por favor, me contatem, fico muito feliz de poder trocar ideias, poder conectar, poder se achar. No Instagram, também estou lá, Pedro Riz, R-I-Z, mais Pedro R-I-Z, mas ali a gente tem muito mais da minha vida pessoal. Vocês vão ver minhas doguinhas, minhas viagens, né? Eu tenho uma hashtag lá criada com o meu antigo orientador, né? Hashtag sempre a traços de beleza. Então, se vocês quiserem descobrir um pouquinho lá de como é que a gente consegue achar esses traços de beleza em tudo quanto é foto, por favor, vocês estão muito mais convidados para também darem uma olhadinha em fotos novas. Eu sou dos velhos, eu não sou daqueles que ficam fazendo dancinha no Instagram, então eu não uso tanto real, eu uso mais as fotos mesmo, mas eu acho que esse pessoal vai gostar, mesmo assim. Gratidão, galera. Gratidão é nossa, Pedro. Muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, ter participado com a gente aqui no Insidercast. E foi um episódio que passou um filme, um filme positivo, na minha cabeça. A gente, para quem talvez acompanha a gente desde o início, a gente entrevistou a irmã do Pedro aqui exatamente quase dois anos atrás, quando a gente ainda gravava com os nossos celulares, com fone de ouvido, com uma estrutura básica, em time de estrutura nenhuma para gravar, na verdade. Gravávamos em equipamentos que a gente tinha em mãos, com a estrutura que a gente tinha e podia fazer naquele momento. E também foi um papo tão agradável. A Cíntia Armando Pedro abriu as portas para a gente, também uma executiva, ela é head de comunicação, assim como o Pedro, o Pedro é de marketing também agora. bateu um filme tão gostoso de reencontrar e como a gente acaba reencontrando as pessoas. Quando a gente foi fazer o contato com o Pedro, ele já comentou, vocês entrevistaram a minha irmã. E a gente volta a falar, a gente fala de pessoas, não importa a decisão estratégica, tudo passa por pessoas. e o quanto a gente está construindo aqui para a gente gerar o nosso legado. Como a gente quer ser lembrado pelos nossos filhos, pelas pessoas que a gente se relaciona. Então, essa é a mensagem final que eu queria deixar aqui para vocês, insiders, e agradecer ao Pedro novamente, ao Clayton Lewis e a você, insider. Clayton, obrigado por participar hoje aqui com a gente também. Poxa, Fábio, eu que agradeço, tá, Pedro? Muito obrigado. Eu pensei que ia ser um papo mais técnico, mas na verdade acabou sendo extremamente humano com o técnico. Então, se você quer aprender sobre gestão, ouça esse episódio, esse episódio novamente que vai ser muito instrutivo e muito divertido, tá, gente? Cara, o que o Fábio falou me veio uma frase muito assim, que eu uso na minha vida, um bordão que é do Winston Churchill, que é o seguinte, faça o que pode com o que tem onde você está. porque nunca vai ser fácil. Coisas grandes nunca vão ser fáceis de serem feitas. E se está sendo muito fácil é porque você está deixando alguma coisa para trás aí e não está percebendo, entendeu? E é isso, né? A gente começou pequeno, realmente, como o Fábio disse, com o que tinha. Cara, eu trabalho com produção de conteúdo há muito tempo e até eu comia bola no começo, né? Gravava com o celular em pé e aí depois a gente foi consertando isso e depois mudamos de plataforma e adquirimos equipamentos. Mas tudo o quê? com o carro andando, porque a gente tinha um objetivo muito claro aqui com o SederCast, que era humanizar o mundo corporativo, conversar com pessoas e conhecer pessoas como o Pedro. E a gente não podia esperar, né, ter o melhor equipamento, a melhor ferramenta de todas, o melhor microfone. E provavelmente daqui a um ano, se você assistir esse episódio, daqui a um ano, você já vai ver que vão ter outras melhorias na parte visual, na parte auditiva, na criação de conteúdo, porque nós estamos constantemente buscando a melhoria. E o meu sete final é o seguinte, né? Por quê? Por que nós estamos fazendo isso, né? O que nós queremos ao fazer isso? Eu acho que partindo dessas perguntas, todo o processo de como e o que deve ser feito vão surgir naturalmente na sua empresa. Então, se você tem essas dúvidas de processos, primeiro, ache o porquê, veja com clareza isso, do porquê da sua empresa existe, e aí o que e como vai surgir naturalmente. Cara, Pedro, foi sensacional esse bate-papo, bateria mais uma ou duas horas contigo, porque realmente foi um bate-papo leve, foi um bate-papo que deu pra aprender muita coisa, e fica aqui a minha gratidão também por você ter compartilhado o seu conhecimento com a gente. Insiders, muito obrigado por vocês terem nos assistido até aqui, ou nos ouvidos, né? Eu acho que mais assistido, porque agora até no Spotify nós temos um vídeo também, então se você vai nos assistir pelo Spotify, você pode nos ver também. E, como sempre, as nossas redes de contato estão aqui embaixo, mas eu vou descrevê-las pra você, caso você esteja nos ouvindo, né? Nós estamos no Instagram, RobinsiderCast, nós estamos no LinkedIn, InsiderCast, nós estamos no YouTube, InsiderCast, e se você é gestor, está procurando melhorar ou humanizar a sua comunicação dentro da sua empresa, e com isso fidelizar talentos, tornar a sua marca mais destacada e única no mundo corporativo, seja através de podcasts, talk shows, cobertura de eventos, entre outras coisas, você pode mandar um e-mail de contato pra gente, né? Que é o contato arroba insidercast ponto com ponto br e pra dúvida, críticas e sugestões de pauta, também, contato arroba insidercast ponto com ponto br Gente, eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui, e como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!